Ele jogou a Liga dos Campeões da Europa, Libertadores, passou pela Seleção Brasileira Sub-23 e agora vestiu a camisa esmeraldina. Felipe Gedóis chega em um momento difícil. Eu acho que a gente não pode falar uma campanha má desse ano, até porque está começando o campeonato. Então, acho que tem muito até dezembro. Sim, se são três anos na Série B, eu não tenho o que falar do ano passado, do ano retrasado, porque não estava aqui. E sim, estou agora. A fama de baladeiro, o novo meio atacante do Verdão quer esquecer. Meu problema extra-campo foi resolvido, foram coisas básicas. Onde tive amizades que, infelizmente, me levaram para outro caminho. Mas, assim, conversei com o pessoal lá e resolvi da melhor maneira possível. Foram só dois treinamentos. Será que o jogador está pronto para estrear? Não atuo faz o mesmo, mas eu estava treinando normal. Eu estava treinando com o grupo e o meu último treinamento foi sexta-feira passada. Então, não tenho nenhum problema. Se o professor optar por mim, começar jogando, darei o meu melhor. Se for para entrar depois, darei o meu melhor. Então, estou bem fisicamente, estou preparado para jogar. Onde é que você acha que vai se sentir mais à vontade? Eu vou me sentir à vontade onde ele me colocar. Acho que não tenho... Logicamente, tem uma posição onde me destaquei muito, na Bélgica e no Uruguai, que foi jogando pelos lados do campo. Mas, eu não vejo nenhum problema. Se for para mim jogar pelos lados, jogarei. Se for para jogar pelo meio, jogarei também. Se for para jogar de zagueiro, jogarei também. E por falar em zagueiro... O Vitor Ramos, especificamente, eu fiz um telefonema para ele, conversamos, quis saber da situação atual dele, física. É um jogador que, provavelmente, também, que se tivesse disputado estadual por algum time médio, estaria também em time grande, pelo potencial que tem. Então, é um jogador que interessa, mas dentro das nossas condições e dentro da situação que nos agrade também. O Vitor Ramos, o Vitor Ramos, o Vitor Ramos.